O instrumento se chama rocar, é um tipo de chocalho. E, na verdade, eu escolhi esse instrumento pela sonoridade que ele faz, que é de força, é uma sonoridade forte. O nosso instrumento preenche a bateria da escala de samba, preenche a bateria do bloco. Toca o surdo de segunda. Eu acho que eu sou muito sentimental, o surdo é o coração da bateria, ele que faz o swing, ele que faz a marcação. Embora ele é um instrumento de peso, ele é um instrumento mais pesado da bateria, ele tem toda uma leveza no tocar. Toca o caixa. É um instrumento que leva o samba assim, sabe? Ele é um dos instrumentos um pouco mais pesados e ele tem um preenchimento legal, ele dá uma outra, ele vai dar um gingado no samba diferente. Daí eu tive vontade de aprender a tocar. Toca o tamborim. Eu acho que foi paixão à primeira vista, assim, porque eu tinha tocado o agogô, mas quando eu ouvi o tamborim, acho que foi um encontro, assim. Então, depois que eu aprendi também que ele é responsável pelas filulas, pelo desenho da bateria, então foi encantador. Um, dois, três, quatro! Abertura Tchau, tchau.